Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Passa seu sorriso pra viver feliz Sou um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Sou um sonho e nada mais Depois disso, tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Estrela perdida Muita gente apaixonada aqui Mente que eu finjo que acredito no seu coração Conte uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Passa seu sorriso pra viver feliz Sou um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Sou um sonho e nada mais Depois disso, tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Estrela perdida Estrela perdida Estrela perdida Só um beijo e nada mais Só um beijo e nada mais Depois disso, tanto faz Depois disso, tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Estrela perdida Estrela perdida Estrela perdida